Música Salve amigos do Auto Vídeos, hoje é dia de lançamento, hoje é dia de pista e sente só a sigla mágica aqui da Mercedes, é a AMG E agora, lançamento do A35, esportivo de entrada, AMG chegando ao Brasil, nunca a gente teve essa motorização aqui É um AMG, é esportivo, mas não é um AMG raiz, a gente vai explicar isso tudo pra você em detalhes Porque a gente tá aqui no autódromo da Fazenda Capuava, sente só o esquadrão de AMG que a gente vai pilotar aqui A ideia é falar um pouquinho mais aqui do A35, porque é uma novidade, tem muitos detalhes interessantes ali, uma potência elevada A gente vai explicar isso tudo no vídeo, nesse ambiente de pista pra você, então é a AMG no Auto Vídeos, se liga, vamos nessa E na hora que a gente fala de AMG, é sempre importante contextualizar pra você A AMG começou há 52 anos, era uma empresa independente, ali nos anos 90 a Mercedes-Benz acabou se aproximando Hoje ela é uma empresa que faz parte do mesmo grupo empresarial É sempre legal relembrar da filosofia raiz da AMG, um homem, um motor E isso significa o que? Que os AMG, puro sangue realmente, são fabricados por um mecânico E aqueles motores recebem assinatura São motores de alta performance, alta potência E ao longo do tempo a gente tem notado o posicionamento empresarial da marca no seguinte sentido De trazer motores fabricados em série, com potência menor, mas que podem servir como um acesso Pensando inclusive em termos mercadológicos, pra quem de repente não precisa de tanta potência, tanto desempenho Poder ter um AMG na sua garagem E agora a gente vê a chegada desse modelo aqui no Brasil, por isso que eu falei lá no começo do vídeo Que ele não é um AMG raiz, mas é claro, é um AMG, não é apenas aquela questão de pacotes estéticos É a primeira vez que a motorização 35 da AMG chega no Brasil É uma assinatura de respeito, olha só, sente esse escape duplo funcional Motor 2.0, 306 cavalos de potência Um torque ali na região dos 40, um 0 a 100 na faixa dos 4 segundos No Brasil ele tá chegando por 280 mil reais E aquela coisa né, esportivo, hatch, pequeno É uma combinação interessante, ainda mais considerando esses números aí Que vem do powertrain dele, lembrando que ele conta com câmbio automático de dupla embreagem Sete velocidades Tô aqui na pista com o Breno aqui da Mercedes-Benz, beleza Breno? Tudo bem? Vamos acelerar então, esportivo agora de entrada da Mercedes-Benz Vamos conhecer, esse é o carro acho que talvez o mais divertido que você vai andar hoje, bem levinho Olha aí, vamos ver, tem um detalhe aqui que é o Launch Start esse daqui Isso, Launch Start Na hora de dar partida, aqui com o pé no freio tem o botão aqui do acionamento Mas se eu segurar a borboleta aqui da partida, olha só, vamos ver se a gente pega um pouco do ronco É, ele acaba dando a partida 2.500 giros 2.500 RPM com escape já aberto né? Com escape aberto, legal Então agora a gente vai aqui pra pista pra acelerar essa máquina aqui com assinatura da AMG Vamos sentir aqui no Auto Vídeos, você já acompanhou, já viu o A250 Mas agora chegou na variante 35 no Brasil, depois vai ter 45, 45S, não sei se vem pro Brasil Vamos acelerar um pouco, a gente já vem aqui, dá uma acelerada, vamos buscar a zebra Vamos na paz aqui, mas vamos sentindo o que o carro pode oferecer Apontando, saída de curva, indo lá, usando a pista inteira Esse autódromo é legal, é seletivo, giro subindo, 4.000 aqui chegando a 100 por hora na freada Olha aí, aqui é a descida, ó, subindo velocidade aqui, a gente vem chegando a 5.000 RPM Aqui é um cotovelo né? Segurar bem, deixar o carro deslizar na boa aqui Legal, olha aí, vamos subindo, subindo 6.000 RPM, quase no 7.000 aqui 130 mais ou menos na freada Vamos buscar aqui, deixar apontar E aqui um pouquinho da reta, sente o ronco, sente o ronco AMG pra você, no outro vídeo Agora é hora de ir pra pista com o GTC Roadster, vai ser comoção V8 aqui, biturbo, são 557 cavalos e um torque na região ali de 69, 70 kg É impressionante, é avassalador Tô aqui ao lado do Maurício Sala, da Mercedes, tudo bom Maurício? Prazer É o V8 biturbão que a gente precisa respeitar Então vamos com tranquilidade, a gente sempre lembra Aqui no Auto Vídeos a gente não é piloto A gente procura fazer o melhor e trazer emoção, entusiasmo pra você Porque a AMG Performance, tu vamos sentir o V8 agora Nossa, o ronco é impressionante na reduzida, que freia, é absurdo que vem na mão Vamos sentir aqui nas zebras Só a sinfonia do V8 biturbo pra você, é uma força, a gente vai no chão aqui, vai sentindo o carro, é uma resposta de suspensão de câmbio, é tudo muito rápido Viemos pra uma zebra, vamos pra outra aqui, apontou, enche o motor, na ponte aqui, na reta, a gente vem com força e freia forte agora A força G é absurda, é impressionante Vamos encher o motor, vamos encher o motor na reta, agora a sinfonia, a sinfonia subindo pra você Completando a volta aqui, pessoal, é de tirar o vôlego, vocês estão acostumados que eu sempre fico falando, falando, falando Mas uma máquina dessa aqui, o desempenho é avassalador, posição de dirigir é fenomenal, bem baixo como eu gosto, painel aqui A pista aqui é seletiva, é bacana, então deu pra sentir essa emoção e você veio de carona com outro vídeo Se você conferir, eu tô aqui ó, de capacete, ritmo de pista, é o AMG Performance Tour, Fazenda Capuava aqui, sempre sensacional A AMG trazendo lançamentos, esse daqui é um evento que permite que a gente sinta o potencial de performance da marca Tanto com relação ao desempenho em termos de velocidade, como também comportamento dinâmico em curvas Por isso, legal, a gente vir pro espírito do autódromo E aqui no Auto Vídeos, você sabe, a gente fala de carro, caminhão, ônibus, utilitários E é muito bacana quando a gente também pode contar com aspectos de emoção Principalmente, tanto em ambiente de pista, que a gente gosta, claro, de acelerar Você viu aí, a gente não tem nenhuma pretensão de ser piloto A gente gosta de vir pra uma pista e se divertir, sentir um pouquinho do comportamento Mas a gente sabe das nossas limitações nesse sentido A gente acelera ali, se diverte, mas piloto, piloto, piloto A gente ainda tem uma longa jornada pra chegar lá E aí, curtiu esse lançamento, esse evento? Você vindo de carona com o Auto Vídeos, conferindo essas novidades tão bacanas Então se inscreva no canal, ative as notificações Fica ligado porque vem muito mais Acompanha a gente também no Facebook, Instagram, tem Stories Entra no grupo Família Auto Vídeos lá no Telegram Por quê? Porque lá, por exemplo, no evento como esse eu mostrei os bastidores Aqui umas coisas bem interessantes que só a galera que tá acompanhando a gente lá viu Então, acessa aí, beleza? Valeu, obrigado pela atenção e um grande abraço! Que loucura, Maurício, que show! Meu Deus, meu Deus, que carro que é isso? Caramba, que fenomenal! Que loucura, que loucura, que loucura, que loucura! E aí